E o ministro-chefe da Casa Civil, Ciro Nogueira, afirmou hoje que foi autorizado pelo presidente Jair Bolsonaro a conduzir o processo de transição. José Maria Trindade também fala sobre o pronunciamento de Bolsonaro e os próximos passos políticos. Salve! Olha, o pronunciamento do presidente Jair Bolsonaro, ainda que curto, acabou distensionando um pouco a área política, mas na prática não muda muito. O presidente Jair Bolsonaro não reconheceu a derrota. Ele ainda tem uma expectativa de comprovação de irregularidades no pleito e isso mudaria todo o sistema. Mas ele deu o sinal verde para cumprir a lei, ou seja, agir imediatamente na transição. Mas tudo nos limites da lei, sem uma cooperação maior do próprio governo. O filho do presidente Jair Bolsonaro, o deputado federal para o São Paulo, Eduardo Bolsonaro, diz que é preciso manter a chama acesa, ou seja, esse grupo ativo e forte politicamente. E ele chega a já, agora, lançar a candidatura do pai, do presidente Jair Bolsonaro, em 2026, a sucessão do ex-presidente Lula, agora presidente eleito. A ideia é que as manifestações continuem, mas nada de ocupar prédios públicos para que não repita o que aconteceu nos Estados Unidos com Donald Trump. O grupo do presidente está ciente de que se houver uma ação de ocupação de prédios públicos, como foi no Capitólio, em Washington, pode ser que o movimento seja tratado de irregular ou mesmo inconstitucional. Portanto, o presidente Jair Bolsonaro quer aguardar mais tempo para dar o resultado final e admitir a derrota. O discurso lido pelo presidente foi escrito a muitas mãos. Os ministros opinaram, mas o final mesmo ficou para o presidente Jair Bolsonaro. É, foi um pronunciamento curto, não admitiu a derrota, mas disse que continua na luta. A novidade aí já é o lançamento em 2026 da candidatura de Bolsonaro está de volta. De Brasília, José Maria Trindade.